Deixa eu girar com os assuntos, me dá imagem do próximo caso. É esse outro também, em Percival de Souza, hein, meu povo de casa. Mike, 17 anos e Marcos, 22. Saem, vão na sorveteria na praça da cidade e desaparecem. Família liga pra Record, nossa equipe foi lá, Liliana e Nascimento. Tá gravando na casa, aí chega um parente e faz o seguinte, ó... Hum, já foram dessa pra outra. Como é que é? Preste atenção que os dois estão desaparecidos. A família ficou sabendo do desaparecimento, a família começa... A família, perdão, a polícia. A polícia comunica à família, é o contrário, né, peruca? É porque o que você vai ver agora na sequência é uma cena que vai te arrepiar. Eu fico com o coração na goela, literalmente, porque olha o sofrimento dessa família. Que tristeza. A família fica sabendo sumir, isso avisa a polícia. A polícia começa a fazer buscas. Nesse meio, a nossa equipe é chamada. Começa a fazer a reportagem, contar a história. De repente, um parente aparece na casa. O parente chega pra falar isso aqui, ó. Solta aí, solta pro pessoal de casa ver o que vai acontecer. Solta aí. Se eu falar pra você, se eu falar pra você, eu vou morrer junto também. Alec, e você vai deixar a gente nessa situação que nós tá, rapaz? Só que o povo não sei onde tá, não. E por que você vem aqui conversar? Eu falava pra tu pra tu ficar avisado já, eu sou teu parente. Mas se você tá falando porque você não me mata não, teu filho já foi embora, meu. Que Deus abençoe, mas ele não vai cobrar, porra. Eu sei quem é o cara, meu. Então você vai falar pra polícia, pai. Eu vou chamar a polícia. Vem cá, 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 vem cá. Não, deixa eu acreditar usar isso aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não tem nada. Por que eu vim falar no diabo desse? Sabe o que faz? Você tem que fazer o que você tá falando? Absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta. É uma coisa grave. Absoluta, só que eu não posso citar o nome de ninguém, tá ligado? Senão eu vou morrer também. O que aconteceu com os dois? Não. Alec, você veio dar a notícia de que os dois estão mortos? Já foi pra outra parte da emissão, cara. Morreu. Você falaria isso se você não tivesse certeza? Porque são os pais... Absoluta, absoluta. Eu vim trazer um negócio desse aqui, dessa aqui. Uma mãe sofrendo aqui, ó. O Newton tá ligando pra polícia porque... Chama ou confirma? O Alex disse que tem certeza dessa informação que ele tá passando, de que os dois estariam mortos. Mas o Newton tá ligando pra vir uma viatura aqui, e já que o Alex tem essa informação, ele passar essa informação pra polícia, porque a família quer saber o que aconteceu. Eu não sei onde tá o corpo, tá ligado? Vocês me ouvem de boa, de coração, você tem que me ouvir. O filho dele tá morto. Gente, é um negócio que eu vou te falar. Eu nunca tinha visto na minha vida. Nós vamos trazer reportagem pra você completa a partir de agora. Presta atenção. O filho dele tá morto. No meio da gravação, uma pessoa chega com uma notícia devastadora. As famílias dos adolescentes se desesperam. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, deixa eu acreditar, usar isso aí. A polícia é chamada. Eu sei quem é o cara. Então você vai falar com a polícia, pai. Eu vou chamar a polícia. O homem afirma, Mike e Marcos teriam morrido. Tem certeza do que você tá falando? Absoluta, 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 absoluta. É uma coisa grave. Absoluta, só que eu não posso citar o nome de ninguém, tá ligado? Eu tento acalmar a mãe de Mike, mas ela está em choque. Não, 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 não. Eu não podia dar uma notícia nessa, não. Nossa equipe viajou por mais de 100 quilômetros até a cidade de Morungaba, no interior de São Paulo, a pedido de Milton e Mariana. É que os filhos deles estão desaparecidos. Nós estamos desesperados, sem saber o que fazer. Nós só queremos essa menina de volta. Nós queremos pedir, pelo amor de Deus, se alguém tá com o filho da gente, devolva pra nós, por favor. É o pedido de um pai desesperado. Mariana é mãe de Marcos, de 22 anos. Newton é pai de Mike, de 17. Os amigos saíram para tomar sorvete na praça da cidade e não voltaram mais. No meio da gravação, a notícia é de que eles estariam mortos. Eu sei que é a tua vida. Desculpa, mas tem que falar a verdade. Antes de mostrarmos o que aconteceu depois dessa notícia, vamos contar como os amigos sumiram. Mike pediu dinheiro para tomar sorvete com o amigo Marcos. Chegou aqui mais o Marcos, os dois juntos. Ele só falou pra mim, ó pai, dá 10 real aí pro inteiro aqui tomar um sorvete e mais o Marcos ali. Eu preguei os 10 reais, dei pra ele, eles saíram. Aí, mais tarde eu volto, pai. Como é costume ele sair e chegar às 10 horas, mas não notei nada de errado. Ele estava normal, estava tranquilo. E saíram e aí não voltaram mais. Marcos disse para a mãe que ia comer um lanche. Ele falou que ele ia comer um lanche e andar na carreta. Ele saiu com 80 reais de casa. E é só a roupa do corpo? Só a roupa do corpo. Naquele dia, o Mike pediu dinheiro para o pai pra ir até a praça, que fica a poucos metros daqui, tomar sorvete com o amigo Marcos. Como os dois estavam sempre juntos, o pai achou normal essa atitude do filho. Deu os 10 reais pra ele e viu o filho saindo por aqui e seguiu em direção à praça. O pai ficou aguardando aí na casa, 10, 11 da noite. Nada dele voltar, achou muito estranho e foi até a praça. Chegando lá, recebeu a informação de que o filho realmente esteve lá com o amigo. Só que depois ninguém viu mais os dois amigos. O pai voltou pra cá, decidiu deixar o portão destravado, desse jeitinho aqui, pra quando o filho voltasse. Só que as horas se passaram, o Mike não voltou pra casa. O Newton ficou muito preocupado, a esposa também. Como ele não levou os celulares, não tinham como se comunicar. Foi aí que o filho, na verdade o Newton, decidiu ligar para a mãe do Marcos, pra saber se o Marcos estava com o filho dele. Aí ele recebeu a informação de que a Mariana, mãe do Marcos, também estava procurando pelo filho. Ou seja, os dois estavam desaparecidos. O pai do Mike chegou em casa perguntando. Daí eu falei assim, não, o Marco não está em casa. Aí eu falei, eu estou tentando achar o número do Mike. Ele falou, não, mas os dois estão juntos. Aí a gente começou a se preocupar, pra saber onde ele estava. Daí foi aquela correria. Começou o desespero. Marcos e Mike nunca saíram da cidade, segundo os pais. Newton procurou por todo o canto. Deu umas 11 horas, 11 e meia, ele não chegou. Eu fui na pracinha aqui, pra ver se ele estava lá. Voltei pra casa, já era quase 2 horas da manhã, andando atrás dele, porque ninguém sabia mais falar dele. Os colegas dele lá falaram, ele estava aqui, tendo estante com o Marco. Daí a pouco ele saiu em direção pra sua casa. E aí não chegaram aqui em casa. Essa imagem aqui, do skate encostado no muro, é difícil ser vista aqui na casa. Por quê? Quando o Mike tá aqui, quase nunca o skate fica parado. Ele sai pra andar, vai até a pracinha, enfim. Tá sempre brincando com os amigos. Só que há vários dias a família não tem notícias. Até a chegada dessa informação que devastou todo mundo, inclusive os pais estão ali ainda chorando muito, A família tinha apenas a seguinte informação. De que lá da praça, eles passaram a noite ali ou em algum lugar e no domingo de manhã, no dia seguinte, de manhã, entraram em um ônibus e desceram numa rodoviária de uma cidade vizinha, a cidade de Itatiba. Da rodoviária, a família não teve mais notícias. Inclusive o pai foi até lá na rodoviária, pediu informações, conversou com pessoas ali, mas ninguém afirma ter visto os amigos. Porém, o motorista do ônibus aqui da cidade confirma que naquela manhã de domingo, os dois pagaram com uma nota de 100 reais a passagem do ônibus e desceram na cidade de Itatiba. Resta saber o que aconteceu depois dali. A esperança da família é encontrá-los com vida. Mas agora chega essa informação de que os dois estariam mortos e a situação que a gente vê é isso. A Mariana está ali na calçada com o parente, consolando ela. Ela está... Bom, é uma mãe que recebeu a notícia que o filho pode estar morto, né? A polícia não confirma isso ainda, até porque o corpo não foi encontrado. Mas é a situação dela ali. E aqui do outro lado, eu pedi para o Chico Paes mostrar, os pais do Mike avisando a família. A família, a mãe está desesperada. Enfim, eles chamaram a nossa equipe aqui, na esperança de mostrar a foto e encontrá-los bem. Agora chega essa notícia que devasta a família. E até ser confirmada a situação que a gente vê isso aqui. É desespero, dor, sem saber a verdade. Uma família devastada por uma notícia que chegou assim do nada. Não, não me entendo. Eu não podia dar uma notícia dessa, não. Eu fui em Itatiba, tirei foto deles dois, fiz umas 20 folhas de foto e fui em Itatiba. Fui na rodoviária, perguntei por lá, mostrei foto ao pessoal, disse que não viram eles lá. Porque a informação que tem é que eles desceram na frente da rodoviária, já na pista já para andar para a rua e não viram eles lá dentro. E eu andei a cidade toda, parei viatura no meio da rua, mostrei a foto. Vários indícios levam as famílias a acreditarem que os dois saíram para voltar para casa. Por quê? Nós estamos aqui no quarto do Mike. Repara que o quarto está do mesmo jeito que ele deixou. Então a cama está aqui arrumada e o detalhe que chama a atenção é aqui na cômoda. O Chico Paes mostra para a gente que a mochila que ele costumava levar, quando saía para ficar mais tempo fora, até mesmo para a escola, a mochila está aqui com tudo dentro. Todas as roupas também na cômoda. Ele não levou nenhuma peça, não ser a roupa que ele vestia naquele dia. O colar que ele usa sempre está aqui. A identidade dele também ficou no local. Porque quando ele saía daqui para andar de skate, a pracinha é muito perto. Ele voltava para casa rapidamente, então não levava a identidade. Ou seja, tudo ficou do mesmo jeito. A família do Mike chegou a vir aqui para tentar descobrir se de repente ele pretendia sair de casa, se levou alguma coisa. Mas isso aqui deixou a situação ainda mais desesperadora. A mãe entendeu que o Mike pretendia voltar para casa. E por que não voltou? Em relação ao Marcos, a mesma coisa. O Marcos trabalha, nunca faltou no trabalho, é muito comprometido. Então, a mãe acredita que ele saiu para voltar para casa logo em seguida, mas até agora não apareceu. Ou seja, perderia dias de trabalho. Isso deixa tudo muito misterioso. Por isso, a família teme que algo de ruim tenha acontecido com os amigos. Enquanto eu gravava no quarto de Mike, o homem que traria notícia devastadora chegava na casa. Se eu falar para você, se eu falar para você, eu vou morrer junto também. Alec, você vai deixar a gente nessa situação que nós estamos, rapaz. Só que o povo não sei onde está, não. E por que você veio aqui conversar? Eu vou falar para você, para você ficar avisado já. Eu sou teu planeta. Mas se você está falando... Mas não me mata não, teu filho já foi embora, meu. É porque você está falando de alguém. Eu sei quem é o cara, meu. Então você vai falar para a polícia, pai. Eu vou chamar a polícia. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, deixa eu tentar usar isso aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não! Então é o que eu vim falar no diabo desse? Sabe o que faz? Eu vou te avisar. Você tem certeza do que você está falando? Absoluta. Absoluta, absoluta, absoluta. É uma coisa grave. Absoluta. Só que eu não posso citar o nome de ninguém, tá ligado? Senão eu vou morrer também. O que aconteceu com os dois? Não. Alex, você veio dar a notícia de que os dois estão mortos? Já, foi para outra parte dele, me soltou. Morreu. Você falaria isso se você não tivesse certeza? Porque são os pais... Absoluta, absoluta. Eu vi um negócio desse aqui, desse aqui. Uma mãe sofrendo aqui, ó. O Newton está ligando para a polícia porque... Chama, eu confirmo. As pessoas não funcionam, ninguém. O Alex disse que tem certeza dessa informação que ele está passando, de que os dois estariam mortos. Mas o Newton está ligando para vir uma viatura aqui e já que o Alex tem essa informação, ele passar essa informação para a polícia porque a família quer saber o que aconteceu. Só que eu não sei onde está o corpo, tá ligado? Vocês me ouvem de boa, de coração, vocês têm que me ouvir. O filho dele está morto. Eles chamaram a gente para saber o que aconteceu com os irmãos, com os amigos, na verdade. E agora o Alex chegou com essa notícia aqui e a mãe do Marcos, obviamente, está em prantos. A mãe do Mike também. O Alex disse que é verdade, mas ele tem que passar essa informação para a polícia. É uma informação grave, grave. Porque eles estavam procurando os filhos vivos e ele chegou com a informação de que estão mortos. Vamos ver aqui. Os policiais acabaram de chegar aqui na casa e o Newton está lá passando mais ou menos para eles o que aconteceu. O rapaz está indo ali também falar. O policial está perguntando para ele, questionando se está morto, onde está o corpo e o que aconteceu. O policial ali está anotando os dados, tanto do rapaz que falou, do pai também, tentando entender o que tem, o que ele tem de informação. O homem que deu a notícia foi embora. A polícia deve chamá-lo para ser ouvido. Até o momento, os familiares dos adolescentes não sabem se eles realmente estão mortos. Eu estou sofrendo demais, eu estou três noites sem dormir, sem conseguir comer direito. Eu já andei essa cidade toda, já andei outra cidade. O meu medo é de não ver mais ele. É isso. Já nesse tanto tempo que eles estão sumidos, o meu medo é esse. De alguém ter feito alguma coisa com eles, alguém ter... não sei. Mas até confirmar se isso realmente aconteceu, é difícil segurar a dor. Eu tenho filho, eu tenho filho da morto. Pois é, você sabe quem foi, você vai falar, porque tem que falar o meu filho da cara. Não fala para ninguém, não. Meu filho, não! Não, meu filho. Pô, Percival, eu até agora estou sem acreditar no que o parente fez. Primeiro que eu não acredito no que ele está falando. Vou ser bem sincero. Eu não acredito no que ele está falando, não. Eu não consigo acreditar. Eu acho que o rapaz estava mais para lá do que para cá. Eu acho que ele deve ter ouvido boatos. Ah, possibilidade, será que não foi? E aí ele entendeu de forma errada e aí de uma forma sem pensar, sem raciocinar. Por quê? Se o cara estiver em sã consciência, não faz um negócio desse. Ele foi lá na casa e ele foi embora. Não posso falar que senão vou morrer também, porque eu sei quem é, mas não vou falar. E ali ele não está a opção, não. Não está 100% consciente, não. O rapaz parece que... Enfim, o Percival de Souza, se ele sabe realmente alguma coisa, ele tem que falar, Percival. Nós temos duas pessoas desaparecidas, duas famílias desesperadas. Olha o desespero dos parentes. Claro, claro, ele tem que falar. Agora, você vê esse parente que nós estamos vendo aí na tela agora. Quer dizer, ele chega na casa, tem esse drama do Marcos e ele diz que estão mortos. Agora, para ele afirmar isso, e a polícia vai pôr os pingos nos rios, como que ele sabe disso? Ele viu alguma coisa? Alguém contou alguma coisa? Ele recebeu informação do autor? Ele recebeu alguma informação de alguém sabe em que circunstâncias Marcos e Marcos teriam sido mortos? Que fonte é essa? Que local seria esse? Por que razão? Onde estariam os corpos se ele não responder nada disso, o Peruca é cascata pura o que ele está falando? Eu também estou desconfiado, que nem você, dessa história, viu, Peruca? Ele está com o olho muito cheio de lágrima, né, rapaz? Ele está meio esquisito. Olha, deixa quieto, mas é o seguinte, eu não sei não. No meu coração, eu não consigo acreditar em nada que esse homem fala, não. Eu acho que ele está mais perdido que se segue tiroteio. Vamos pedir a Deus que eu esteja certo e que esses meninos estejam vivos e estejam bem, né, que sejam encontrados. Com a divulgação, com essa grande audiência do Cidade Alerta, graças a Deus, isso aí pode ajudar a polícia a localizá-los através de uma denúncia. Se você sabe onde estão, ligue para a polícia. O Peruca encerrou o caso por aqui? Não, não, não. Amanhã cedo a nossa equipe volta ao local com a família para poder acompanhar as buscas e saber se realmente algo mais grave aconteceu ou se é só conversa fiada desse parente que ouviu uma história e entendeu outra, né? Mas a gente vai continuar na história, vai ter nova reportagem amanhã sobre o caso, mas eu já te peço mais uma vez, se você tiver informações, ligue para a polícia, tá?